o x2 x2 agora vamos lá vamos lá vamos ficar aqui atrás é para defender fodeu já nossa velha ali o cara nossa não consegui tirar sem bush ainda o cara é robuste tira vai amigo não tá lá tá lá dentro que nós pega o rebote também achei que ia entrar seco mas não entrou não sorte que fui pegar o rebote eles começam ganhando em rodinha rodinha ah não o cara é ruim tira eita porra caralho nossa senhora pior aéreo nossa velho olha essa bola que engana geral nossa velho cara me isolou nossa tem um cara consertando um carro aqui do lado tomar que vocês não estejam escutando o cara tá martelando mais que tudo nossa tirei nossa velho cara defendeu nossa rouca do meu time não fez nem olhei a bola achei que ia fazer boa cara ainda deu um passe pra mim direitinho nossa rebote eu vou pegar o bote pegar o bote o anão o calma que eu fechei a porta e o cara tá martelando aqui, já volta nossa, só que os caras não pularam o replay, né que eu tinha pulado quase os caras me jogam assim, olha opa, quase, hein nossa, velho, quase errei essa dividida vai, 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 boa não, fodeu ah, não, velho ah, mano, me atrapalhei todo, velho o cara chutou lá em cima, mano não tô ganhando uma dividida hum, boa ah, mano, errei isso redomínio boa esse mapinha eu acho muito da hora vai quase ah, nossa, o cara errou nossa, entrou essa bola como é que entrou essa bola o cara tava dentro do gol pra defender deixa eu deixa que eu vou, bro deixa que eu vou, isso aí chutou, hein chutou, chutou vai pegar o boost, então nossa, mano, esses toquinhos que eu dou trei arradão o cara do meu time é bom na defesa, hein já vi isso nossa, ele errou nossa chance, hein quem sabe o Nank nops muito errado ah, não o outro cara nossa, a bola subiu nossa, boa o cara trancou nossa, que bolinha, hein meu R agora tá lá tá lá, tá lá ah, não, não entrou vai, rebote teu, rebote teu ah, ele se atrapalhou ali sem mim, hein nossa, velho esses misclick aí pra dar double jump e acabo dando bicicleta ah, quase vai, toca pra mim ah, muito muito alto busca, busca boa carai viramos viramos ainda deu certo não sei como o cara não tirou ali nossa, ele chutou entre os os caras, velho nossa, quase que eu me perco nesse lance vai, 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 chega não nossa senhora dominei pro cara vou bater nele vem, vem ah, o cara fugiu de mim esqueceu a bola ah, passou de mim não nossa, o cara defende demais velho nossa, o cara defende muito ah, não ah, velho o cara chutou muito bem velho o cara chutou lá no cantinho ah, foi culpa minha esse gol aí eu que tava posicionado pra defender esse chute ah, mano, os caras empataram no final de 17 segundos não creio nossa, sobrou, hein nossa boa nossa, eu ainda consegui chutar o cara, meu será que eu acertei o cara? ah, não é, acho que eu acertei o outro bom, não vi direito aí, caralho voltamos na frente de novo boba nossa, agora já é se a gente tomar gol eu quito da vida ah, não, vai não creio não creio meu Deus tira boa não aí acabou GG GG jogou muito R-Rass jogou muito ah, não upei, velho estagnei ali no All-Star divisão 3 bom, galera essa foi a partida foi x2 vamos pra próxima já volto voltei aqui agora tô em 3x3 vamos sim bora já pegar o boost opa, a bola já veio pra nós hein nossa já vi que a gente vai jogar mal nossa se eu não tiro essa os caras me me xingam eu errei o boost sério nossa, passou o tiro nossa, o cara errou ah, nossa driblei mó ruizão boa gol gol ui tá, cara ah, mano quase vai, vai, vai vai que eu tô na área nossa, boa vou voltar vou voltar vou voltar, time nossa eu não podia ter voltado o dunk não ah se não desse um toque talvez ia sobrar pro cara do meu time essa bola tá onde? vem ou não? não não vem cadê o cara? vamos tiro tiro nossa, o cara não vem voa então alguém na área? não, cara tirou vai, tio Enio tudo teu boa eita, caralho gol nossa, longe disso nossa achei que eita pô ae, boa agora sim tiramos, hein finalmente 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 deixa eu ficar aqui atrás boa boa e aí boa deixa eu ver esse gol deixa eu ver esse gol nossa o que que foi isso, hein o cara bloqueou ali o corte do outro fez gol ah, mano olha essas bolas que pica aqui ah, não, velho não ah, o cara do meu time errou eu também errei a bola pico na minha frente o cara errou ali vai, aí me fodeu a bola pico veio muito rápido ah, mano não deu nem chance de nós comemorar como assim acho que eu vou, tipo ainda, deixa que eu vou ó, dessa vez eu ganhei nossa, a bola voltou na área mas não tinha ninguém beleza beleza, então eita tira boa minha hum, estou mal, hein vem boost vem boost vamos ver sem, não estava visando coisas grandes já nossa ainda estou aqui ah em x3 é melhor conversar porque melhor comentar acho mais fácil em x1 é muito mais tenso x1 é só tu que joga eu fico muito mais tenso jogando ah não meu, o cara não acertou tira, tira, tira boa desgraçado e o tio N parou ali ah não o cara parou lá no gol aí, voltou e o tio N está loucão lá no gol boa nossa, olha a pressão dos caras velho ah não o cara me zoou olha o cara bloqueou o chute do outro vai, vai, vai boa olha o tio N olha o tio N está parado não, tio N não faz isso com nós vai, aí tira e o tio N parou ali nossa, ele voltou ah, meu ah, não tinha o que fazer aí cara ah esse gol contra eu não creio a bola veio muito fechada mano foi mal o time ah não o cara vazou o tio N vazou ah, agora fodeu geral 2x3 já era vai aí vamos tentar fazer alguma boa 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 empatamos boa ah, é vamos ganhar 2x3 vamos ganhar quem disse que não dá ah, ele voltou tio N voltou agora agora sim agora voltamos pro jogo achei que o tio N tinha nos abandonado só não tomou mais esse gol boa nossa tira não tira eu boa nossa velho esse corte ridículo aí pelo menos me redimito nossa muito atrasado eu fui hein pelo amor de Deus não não sem gol agora vai caralho ele errou vai vai que é nossa chance vai tio N boa como que é nossa chance boa ah o cara tirou minha o cara errou eita porra o outro me errou ah cheio pra lá ah que gol foi esse cara que gol cagado foi esse deixa eu até coçar minha perna aqui os dois erraram o outro travou a bola ali isolei ele na bola ah foi sem carinho ali agora boa virou nossa achei que ele tava tudo perdido quando o Tio N vazou a gente fez o gol e voltou acho que ele sentiu isso só não vamos tomar uma bola agora né vamos manter a bola aqui na frente nossa o cara pegou essa bola ah não só não sejam de braço boa boa já era já era um outro gol não vamos vamos fazer outro ah acabou GG GG well played e aí eu jogo muito Tio N aí deu uma cagadinha em nós ah não op de novo as duas partidas não op nossa cara tudo rank diferentão bom galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like se inscreve é isso aí se vemos no próximo vídeo valeu eu fui